A paz do Senhor, queridos, que Deus venha abençoar a sua vida, ouça essa reflexão, amém? Quem não te procura não sente a tua falta, quem não sente a tua falta não te ama. O destino determina quem entra na sua vida, mas você decide quem fica nela. A verdade dói só uma vez, a mentira dói cada vez que você lembra. Então, valoriza quem valoriza você. E não trate com prioridade aqueles que te põem como opção. Aí você vai ver quem realmente estará do seu lado. Jesus é a tua prioridade. Jesus é aquele que você tem que pôr em primeiro lugar na sua vida. Porque Ele te amou primeiro. Saiba, as verdades nessas palavras determinam quem de fato vai estar contigo, nas horas boas e nas horas ruins. Filtra as pessoas que não querem nada contigo. Filtra as pessoas que não gostam de você. E põe aquelas que gostam de você no seu lado por toda a vida. Deus abençoe a sua vida, a sua trajetória. Deus em primeiro lugar em tudo.